Salve, salve, amigo! Ligado no TudoCelular! A Samsung lançou em 2022 a série Galaxy Tab S8, mas somente trouxe ao Brasil o modelo mais modesto da família, que avança menos em relação à geração passada. Ou seja, nada de versões plus ou ultra no mercado nacional. Entre permanências, grandes evoluções e outras não tão grandes assim, será que o tablet top de linha da coreana é uma boa opção de compra ao consumidor? É isso que vamos te contar agora nesta análise completa. O design do Tab S8 não vem com novidades em relação ao que já vimos no Tab S7. As dimensões são as mesmas da geração passada, enquanto o peso praticamente não mudou. A construção segue em metal no corpo inteiro, com uma faixa preta que vai desde o bloco de câmeras até a parte inferior, onde aparece o logo da marca. É aqui que você pode prender a S-Pen no corpo. Contudo, não diria que é um lugar seguro contra quedas. Na porção superior, se considerar o dispositivo na orientação paisagem, você pode encontrar os botões de volume e de energia, no qual também fica o leitor biométrico, que até responde bem, mas a posição dificulta um pouco até acertar o dedo lá. Na lateral direita está a porta USB tipo C para ligar o carregador ou fazer a transferência de dados. Já embaixo há os pinos magnéticos para conectar a capa teclado, que não aparece mais à venda no Brasil diretamente pela Samsung. E por falar em capa, é algo que faz falta na embalagem, principalmente se você for daquelas pessoas mais desastradas. As laterais e a traseira com acabamento fosco e liso ajudam o aparelho a escorregar da sua mão. Como já não é uma experiência tão confortável segurar um tablet desse tamanho, você vai precisar tomar sempre cuidado para um acidente não acontecer. Um diferencial para esta geração é o suporte ao 5G nos tablets da coreana. O S8 vem com uma gaveta para um chip de operadora de um lado e a expansão de armazenamento por cartão microSD do outro. O Wi-Fi evoluiu e agora suporta a tecnologia 6E. O Bluetooth também melhorou e foi de 5.0 para 5.2. avanços discretos em conectividade, mas importantes em um contexto geral. Na caixa, além do tablet, ainda vem os manuais de usuário, com um pino extrator da gaveta de chips, um carregador de 15 watts, o cabo USB e a S-Pen especial da marca para tablets. Na parte multimídia, encontramos a mesma tela de 11 polegadas do S7 no S8, com resolução WQXGA, uma espécie de Quad HD expandido. Apesar de as variantes Plus e Ultra já terem um painel AMOLED, a Samsung ainda manteve o TFT na versão básica. Display entrega ângulo de visão satisfatório, mas peca no nível de brilho. Por mais que a qualidade fique acima de um IPS, por exemplo, é nítido que faz falta o AMOLED para dar uma luminosidade maior, ter cores mais vibrantes e pretos profundos, itens dos quais este Galaxy ainda fica um pouco atrás. Pelo menos, a tela oferece uma taxa de atualização de 120 Hz, para não decepcionar em fluidez, nas animações e nos jogos compatíveis. Uma melhoria em relação ao antecessor está na inclusão do Gorilla Glass 5, para aumentar a resistência. O sistema de áudio é composto por quatro alto-falantes, dois de cada lado, quando o dispositivo está na horizontal. Eles fornecem uma ótima potência sonora e um equilíbrio satisfatório entre frequências. As saídas inferiores são mais focadas nos graves, enquanto as superiores priorizam os médios e os agudos. Caso você queira uma experiência espacial superior, terá que ativar o Dolby Atmos. A tecnologia torna o som mais envolvente e encorpado, seja em músicas ou filmes. Uma pena que não há conector físico para fone de ouvido nele, nem vem com qualquer adaptador na caixa para plugar um acessório comum. A parte de desempenho talvez seja o maior avanço de um ano para o outro. A Samsung ampliou a memória RAM de 6 para 8 GB, dobrou o armazenamento para 256 GB, sem contar o principal. Embarcou no Tab S8 o Snapdragon 8G1, a plataforma top de linha mais recente da Qualcomm. É nítido como todo esse conjunto faz a diferença na prática. Você terá um tablet que não serve apenas para navegar na internet e ver filmes ou séries, mas também para tarefas que exigem mais do aparelho, como os jogos. Testamos alguns títulos e vimos que é possível ter sempre uma grande qualidade com este Galaxy. Call of Duty rodou na qualidade máxima e conseguiu explorar bem a tela com alta taxa FPS. Já PUBG até funciona em Ultra HD, só que recomendamos a opção HDR para ter uma fluidez maior. Games mais casuais como Asphalt 9 e Mario Kart, já executam sem qualquer problema em termos de quadros por segundo. Outro ponto importante é que não sentimos o tablet esquentar tanto, como em smartphones com o mesmo chip. O problema está na parte que aquece, justamente na pegada da mão esquerda, o que pode tornar a jogatina um pouco incômoda. O Tab S8 já vem com o Android 12 e a One UI 4.1 de fábrica. Sabemos que longevidade não será um problema aqui, já que ele terá 4 atualizações de software e 5 anos de pacotes de segurança. A interface deste modelo tem o que conhecemos dos celulares flagships da Samsung e um pouco mais. Ela entrega recursos como os atalhos do tela Edge e um modo escuro nativo, além do Samsung DeX para transformar o aparelho em um PC portátil. Só que este modo em um tablet funciona um pouco diferente do que em smartphones. Aqui você não precisa de um monitor externo ou uma TV para rodá-lo. O próprio dispositivo emula o DeX e permite que você conecte um teclado e um mouse por Bluetooth para ter a experiência de um computador. A já citada S-Pen é um outro diferencial. Ela já vinha junto com o S7, mas a de agora tem uma latência menor para dar um tempo de resposta mais instantâneo. A experiência de usar o acessório é boa, porém ele vai te servir mais para assuntos muito específicos como fazer uma anotação rápida ou se você for um artista. A interface ainda tem alguns truques para ficar adaptada à tela grande. O principal deles é a possibilidade de ter a barra de notificações no mesmo lado da mão usada para puxá-la. Uma facilidade para não precisar fazer nenhum esforço adicional para ativar recursos ou ver mensagens. E também dá para alternar facilmente as orientações paisagem e retrato conforme a sua necessidade no momento. Bateria é mais um ponto em que a Samsung não mudou de uma geração para outra. Por isso, ainda temos aqui uma capacidade de 8.000 mAh. Deixamos o tablet reproduzindo mídia sem parar durante uma hora e ele perdeu 8% no período. Proporcionalmente, isso significa que ele poderia render cerca de 12 horas e meia rodando vídeos de forma ininterrupta. Não é nada demais comparado a concorrentes, porém o grande destaque da Samsung foi otimizar o sistema para gastar pouco em stand-by. Mais de 12 horas com a tela desligada gastam somente 2% da bateria. Em outras palavras, se você for daqueles que vão usar por apenas algumas horas diárias para tarefas pouco exigentes, deve demorar vários dias até precisar colocar o aparelho na tomada de novo. Já no carregamento, apesar de suportar 45 watts de potência, a fabricante manda na caixa um adaptador de 15 watts. Com ele, você deve levar pouco menos de 2 horas e meia até completar todo o processo. A Samsung manteve um conjunto traseiro duplo, liderado por uma câmera principal de 13 megapixels. As fotos saem um pouco saturadas durante o dia, mas com uma nitidez satisfatória para um tablet. Durante a noite, há uma queda grande de qualidade. O modo noturno até ajuda a deixar as imagens mais claras, só que os ruídos ficam mais evidentes aqui. O que evoluiu foi a ultrawide, agora com mais resolução. Ela captura mais dos cenários e segue a principal nas cores, porém apresenta uma quantidade maior de granulados. Em vídeo, temos suporte a gravação em resolução 4K a 30fps com o sensor principal. A qualidade não se equipara ao encontrado em celulares tops da Samsung, mas fica acima da média ao pensar em tablets rivais. Veja uma amostra. Teste de câmera do Galaxy Tab S8. Na frente, uma surpresa agradável. A coreana trocou a câmera frontal de 8 megapixels do S7 por uma ultrawide de 12 megapixels. Ela registra boas selfies durante o dia ou quando está perto de uma fonte de luz. Em locais escuros, a queda fica mais acentuada. Pelo menos, o modo retrato registra poucos erros. Um destaque dela é a capacidade de filmar em 4K. Se considerarmos que a função desta lente em um tablet está em servir principalmente para videochamadas, ter uma câmera aqui com essa capacidade ultrapassa a experiência de uma webcam Full HD comum, por exemplo. Fora a captação de áudio estéreo e de boa qualidade. Será que o Galaxy Tab S8 vale a compra? Ele mantém uma série de características já vistas no antecessor, como seu design, a presença da S-Pen, a tela ainda TFT e o som estéreo. A bateria também continuou com a mesma capacidade, enquanto as câmeras traseiras tiveram uma evolução discreta. O que temos de grandes avanços está no desempenho, com o hardware recente e as inclusões nas memórias. O sistema vem na versão mais nova e será atualizado por um tempo maior. Outra boa mudança está na câmera frontal, que agora é ultra-wide e cumpre bem a proposta de servir para conferências e videochamadas. Apesar disso, precisamos colocar alguns pontos na balança. O primeiro deles é que as evoluções são muito pontuais em relação à geração anterior. Assim, a sua necessidade pode ser muito bem atendida pelo S7. O segundo está no fato de que o aparelho foi lançado no Brasil pelo preço sugerido de R$ 7.699. Por mais que já possa ser achado na faixa de R$ 4.600, será que é o momento para comprar este tablet? No geral, ainda vale mais investir em um modelo do ano anterior. Entendemos que ao analisar todos os pontos positivos e negativos, vemos nele um dispositivo que oferece a melhor experiência Android em um tablet, mas o custo inviabiliza a compra no momento. Em outras palavras, ele vai compensar mesmo em 2023, quando um sucessor desembarcar no mercado e os valores do S8 despencarem. Fim de papo nesta análise que abordou todos os detalhes do Galaxy Tab S8, o tablet top de linha mais recente da Samsung. Mas calma que ainda não acabou. Agora é a hora de a gente saber a sua opinião. Você compraria este modelo por agora? Ou prefere esperar até que fique por um preço mais acessível? Quais características mais chamaram a sua atenção nele? Pode falar à vontade aí no espaço de comentários. Eu me despeço. Um grande abraço. Rafael Barbosa, para o TudoCelular.